Uma coisa importantíssima é permitir ao homem de viver a sua folha. No Curta TV desta semana, o teatro a serviço da saúde mental. É o curta-metragem Arte da Loucura. Quando tu for contar essa história, prepara o público, dá uma pausa. Então, cada corpo tem a sua geografia. Com esse trabalho, mostramos que é possível, que é possível que um espástico possa fazer uma dança bonita.